E aí pessoal, um ótimo dia a todos pessoal, que Deus abençoe e proteja, livre e guarda todos vocês Me encontro aqui mais uma vez na Feira de Animais, Feira de Porcos de Surubim, Pernambuco Realizada todas as sextas, a partir das 4, 4 e meia da manhã já tem bastante criações para vender Hoje a feira está um pouco minguada, vamos assim dizer, poucos animais hoje, tá certo? Em relação às duas últimas semanas, hoje tem menos animais, mas tem coisa boa para vender também Tem uns pouquinho menores, tem maiores, tem de todo jeito, todo preço e tamanho pessoal, do jeito que você quiser Manda um abraço a todos vocês que acompanham o canal, quem não é inscrito, convida a se inscrever, deixar seu joinha, seu like, tá certo? Graças a Deus aí o canal crescendo pouco a pouco, junto com o apoio de todos vocês Manda um alô a todos vocês para não esquecer ninguém, manda um abraço ao amigo Dinho Universo, canal Dinho Universo Pessoal lá de Saloá da Paraíba, forte abraço meu joão, canal de primeira linha, parabéns aí pelos trabalhos Meu amigo Jamil, Bento Santos, minha amiga Alucinava lá em Vertentes, Alciclei de Alves E a todos vocês que acompanham o canal pessoal, vamos dar um giro, poucos animais, mas vamos dar um giro aqui e mostrar para vocês Fazer o movimento aqui da feira, tá certo? Deus abençoe a todos aí, só ouro e a rocha, o dedo no like aí, beleza? Esse porco bom de qualidade ali, o cidadão está coelado, quase tudo do tamanho pelo outro Pessoal estão dando uma olhadinha como vocês estão vendo, estão batendo preço, negociando Esse porquinho bom danado, tem os menores também para vender Só coisa boa aí, surubinho, só coisa boa, toda seixa, né minha joia? Bonho o preço para vender aí Toda seixa tem pessoal, tem porquinho pequeno, tem maior Tem porco de cento e quanto hoje bacana? Muito bem, a partir de cento e cinquenta, os menorzinhos Aí tem os maiorzinhos, vai escolher e conversar, né? Vai levar o mó e tem a conversa, não é verdade? Aí desse jeito, só coisa boa pessoal, tem um chorinho, né minha joia? Vai levar o mó e aí, é diferente, para escolher já é outra coisa, né? Com certeza Olha, tem uns porquinhos bons, primeiro é de luz pessoal, vem para surubinho, toda seixa, viu? Se quiser comprar, vem pessoalmente, é melhor ainda Aí você vê o tamanho deles, pega, olha o peso De todo jeito, aí tem maiores, tem menores Só coisa boa em surubinho, vem para cá Criações de primeira linha O cidadão está com quatro bons danados aqui, ó A gente está conversando ali, botando preço Esse porco bom aqui de luz Praticamente um pelo outro, né pessoal? O tamanho, né? Esse porco bom de verdade, hein? Delícia Primeira minha joia, bom dia, tudo bem? Estão negociando ali, estão batendo um papo ali Deixa ele negociar para não atrapalhar, né? Vou sair de um meio que lá, vem caminhão nas costas Movimento aqui pessoal, tem outros aqui também Três porquinhos bons aqui, primeiro, três likes aqui, ó Primeiro minha joia, você está bom? São seus esses? Não, eu não estou Muito bem, você sabe como ele está pedindo, não? Não sei não, ele está aqui, agora ele está de avião, né? É o bonzinho danado, né? É o like é que eles falam? É o light, é É o light? É Esse porquinho praticamente um pelo outro, o tamanho só, né? É, também sou Pouco, poucos criação hoje, né? Pouquinho, hoje veio pouco Deu pouco, deu pouco Deu pouco, cara É, semana passada deu bastante, foi? Deu mais Deu bastante Vou mostrar aqui Isso é por feira, né? É por feira, né? Uma feira dá mais, outra dá menos É normal, né? Trouxe hoje nada não, amigo Vem passear Dá uma volta na feira É só olhar a feira mesmo Muito bem, hein? Primeira minha joia Corta um abraço aí, vô? É uma porcona bonita, graúda aqui do cidadão, né? Deixa bonito e me ligado Bom dia, minha joia Primeira Você tá bom, amigo? Pedindo a como essa porca? É 1.300 1.300, minha joia Vendeu ligeiro? É Solteira ela Solteirinha Muito bem Amarrã É nova Amarrãzinha, pessoal Primeira qualidade aqui, ó Pedido 1.300 Vem pra feira a gente conversar, né? É É verdade Essa coisa é boa Esses aqui são do amigo, não? É não Muito bem Obrigado aí, vô Bom dia, Deus abençoe Esses aqui eu não sei de quem é Mas vamos deixar o registro pra vocês aqui, ó Essa coisa é boa É um movimento aqui da feira O pessoal sempre conversando, negociando Batendo papo Hoje tem poucas criações Não vou mentir pra vocês Em relação às duas últimas semanas, pessoal Tem menos, né? Vamos mostrar aqui Nosso amigo Zé do Manguzá não chegou ainda Daqui a pouco ele chega por aqui Vamos conversar com uma amiga ali Perguntando como ele tá vendendo isso aqui Se tá certo Ó, um pouquinho bom também Primeira de linha aqui, ó Primeiro, meu irmão Nove, zero E esse bichinho é quanto? Seis cento Olha Tem choro? Tem Aí tá certo, desenrolado Por que os poucos criações, né, meu irmão? É Vem pouco hoje, né? É por feira, né? É por feira Semana passada a feira tava lotada, abenço a Deus Um barrão Um barrãozinho aqui, ó Bonzinho danado Seis cento reais a pedida Sempre tem um choro e a conversa Vem pra cá Vem pra Surubi Comprar bom e o preço É, pessoal Movimento da feira hoje aqui Feira de porcos aqui em Surubi Poucos animais Poucos animais Fazer um vídeo Vai ficar um vídeo pequeno, tá certo? Passar ali e conversar com nosso amigo do Garajal Nosso amigo do Manguzá não veio hoje Tem um pessoal também aqui vendendo Um cachorro quente, uma tapioca Um cafezinho quente na hora Só coisa boa, tá certo? Vem pra cá Vem pra Surubi Comprar bom e o preço Ó o menino aqui Acabou de comprar o porquinho aqui, ó O bom deu certo Estava negociando ali Quando eu passei pra filmar Tá, eles Dá 20, dá 10 E deu certo Graças a Deus, né? Isso aí, pessoal Um forte abraço a todos vocês De A a Z Pra não esquecer ninguém Um vídeozinho pequeno aqui Porque tem poucas criações Não adianta eu ficar só enrolando, né? Primeira minha joia Novo, trouxe nada hoje não Poucas criações hoje, né? Pronto Se Deus quiser, passa a semana atrás Lembrando que você vier pra Surubi também Tem Garajal Bom dia, tudo bem? Tem Garajal pra você vir comprar aqui Tem uns préazinho da Índia também A amiga vendendo ali uns préazinho da Índia E aqui a amiga vendendo aqui um cafezinho Cachorro quente Obrigado, valeu Obrigado Pessoa tomando um café aqui, ó O cheiro tá bom, viu? Café é bom, primeiro é qualidade Da amiga aqui Aqui fica o local do estacionamento, pessoal Tem ali numa Toyota Bastante pouquinho também Deixa eu mostrar pra vocês O pessoal já comprou pra levar já também Olha os préazinho da Índia aqui da amiga A amiga venda como? Os préazinho, amiga A cinco reais um pelo outro Muito bem Tô entendendo Macho e fêmea misturado Olha, pessoal Os préazinho da Índia aqui, ó A amiga vendendo aqui Cinco reais Baratinho Bom de verdade Boa sorte, viu? Deus abençoe Tem um carro aqui Com bastante porco aqui O pessoal já comprou também Pra levar pra casa Isso aí, pessoal Feira de porcos aqui de Surubim Movimenta esse Poucos animais Vai coisa boa Não tem poucos animais Mas o que tem são bons Deixo de já um forte abraço a todos Fiquem com Deus E até a próxima Valeu, pessoal Tudo de bom Deixa eu cuidar na luta Valeu, valeu Simbora Primeira qualidade Obrigada 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 Obrigado.